Olá, amiguinhos! Hoje voltei caracterizada de esfregona Maria Braga para trazer o pensamento do dia. O pensamento do dia hoje é, estou cagando e andando. Parece uma bobagem, mas se você parar para pensar, é um pensamento profundo, porque cagando você está chutando os obstáculos da sua frente. E aí você limpa tudo e segue a vida em frente. Então, cagando e andando, muito importante para a sua vida este pensamento. Reflitam! Esse é o meu pensamento do dia de esfregona Maria Braga. Tchau!